Festas e Eventos TV, um oferecimento de Alugue Brasil, alugue um carro, escolha seu caminho. Já pensou em uma loja que abre suas portas completamente vazia e se enche ao longo do dia? Pois é, essa é a proposta da campanha do agasalho que está acontecendo no shopping Campo Grande, que todas as pessoas podem doar uma peça. Vamos conferir? Um projeto social que surgiu em 2013 e foi um sucesso em São Paulo, veio para o shopping Campo Grande. Trata-se de uma campanha do agasalho, diferente, que trocou as caixas de papelão por araras e manequins de uma loja vazia. A loja foi baseada no novo conceito UpCycle, que é a nova tendência do mercado agora de você pegar produtos inúteis e transformar em novos produtos. A gente utilizou os pallets para montar a vitrine. Todas as peças de manequim foram doadas por parceiros e a gente montou a vitrine baseada num conceito simples de reciclagem, de reutilização. Essa iniciativa faz parte da programação da segunda edição do Campo Grande Fashion, que tem parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, As Setas. A ideia da loja vazia é que a comunidade possa, que as pessoas que frequentam o shopping, que estão na cidade, os lojistas, que todo mundo possa doar roupas. Aquelas roupas que a gente tem no armário guardada, que não utiliza mais, a gente doa para a loja vazia, a gente começa a encher a loja vazia e depois a gente entrega todas as roupas doadas para as setas e as setas vai fazer a distribuição na cidade. O objetivo da ação não é só estimular o hábito de doar, mas também mostrar que é possível montar looks bacanas e que a prática da solidariedade pode ser acompanhada de beleza e carinho. Essas doações diariamente vêm para a loja vazia, onde a gente pega e monta um look, monta um manequim. Pode ser que um dia você esteja andando no shopping e você vai encontrar o seu look na loja vazia. A ideia é essa também, ter essa criatividade e interação com o público. Se você ficou interessado em contribuir com doações, veja só como é simples para participar. Você vem até o Shopping Campo Grande, vai até o serviço de atendimento ao consumidor, que fica no corredor. Aqui da entrada, próximo da Renner e da Lojas Americanas, você entra próximo de onde é o Fraudário, o Banheiro Família, lá nós temos um saque e lá a gente está recebendo essas doações. Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site www.eventostv.net e lembrar que você pode ver e rever essa matéria quantas vezes você quiser. E o mais legal é que você pode compartilhar com os seus amigos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri